Vamos lá? Vamos continuar, então? Vamos continuar aqui, deixa eu projetar, para a gente continuar aqui nosso estudo, né? Espero que vocês tenham anotado tudo que eu estou pedindo para vocês anotarem, tá bom? Não esquecem disso. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo. Nós falamos do direito público interno, agora nós vamos falar do direito público externo. Os estados estrangeiros. Ah, então o governo brasileiro considera que os Estados Unidos, a França e os outros países são pessoas jurídicas de direito externo? Sim, direito público externo. Beleza, tá? Então, são eles e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. ONU, por exemplo, UNTAD, OMS, OMC, UNESCO, todas elas são direito público externo. Por quê? Porque elas são regidas pelo direito público internacional. Elas estão no Brasil, elas fazem parte de alguma atividade no Brasil, elas abram no Brasil, tudo normal, tudo belezinha, tudo certinho. No entanto, o que que acontece? Elas não são regidas pelo direito brasileiro e sim pelo direito internacional público. Detalhe, estados estrangeiros e pessoas regidas pelo direito internacional público. A Microsoft, o Google, o LinkedIn, a Samsung, a Apple, são todas empresas estrangeiras. Porém, como elas são reguladas pelo direito privado, elas são empresas de mercado, então, elas não entram aqui, tá? Elas não fazem parte desse rol. Esse rol é exclusivamente estados estrangeiros e todas aquelas organizações não governamentais, tá? Essas grandes organizações, ONU, UNESCO, então, tudo que vocês verem desse monte, esse montante, que é regulado pelo direito internacional público, eles são direito público externo, tá bom? Então, não confunde, Microsoft, Dell, Nike, Google, LinkedIn, Samsung, Apple, são direito privado. E no Brasil, não existe diferença. Direito público existe, agora é direito privado, é direito privado e ponto final. Então, todas elas entram no quadril, beleza? A 43. As pessoas jurídicas de direito público interno... Então, minha preocupação aqui é direito público interno... São civilmente responsáveis... Civilmente responsáveis... Já já eu explico o que significa isso aqui... Por atos dos seus agentes... Eu também explico o que é isso aqui... Que nessa qualidade, na qualidade de agente, causem danos a terceiros... Ressalvado o direito regressivo, contra os causadores do dano, se houver por parte desses, culpa ou dólar. Então, vamos lá, que eu vou trocar pela caneta agora, para vocês entenderem. Vamos aqui, então. Então, vamos lá. O que é uma empresa civilmente responsável? O que significa isso aqui, para a gente começar a entender? Civilmente responsável é porque nós... Nós... E eu falo nós porque eu sou... Partícipe... Eu... Agente... Eu sou agente... De uma empresa pública de direito... Eu sou agente de uma empresa de direito público interno... Eu sou professor de uma autarquia... Eu sou empregado de uma autarquia... Então, eu sou considerado como um agente público. Vamos imaginar o seguinte... Para vocês entenderem... O... A empresa, o IEF, é responsável civilmente pelos atos que nós fazemos. Por exemplo... Eu me encontro professor, estou dando aula... Pá, 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 pá... Lá na minha aula... E vocês estão vendo... E meu braço vai, meu braço vem, meu braço vai, meu braço vem... E eu... Pau! Dou um tapa em alguém. E sem querer quebro o óculos. Ou... Bato numa mesa e quebro um celular. Quem que é responsável por isso? Sou eu? Não. O responsável é a escola. Por quê? Porque lá dentro estava trabalhando o agente. E o agente estava inserido nessa qualidade. Qual qualidade? Qualidade de agente. Então, por isso que eu usei esse exemplo. Se eu quebrar... Nós vamos ser responsável por esse dano ao terceiro. Quem? O instituto. Saímos da sala de aula. Não estamos mais em sala de aula. Nós estamos conversando no corredor. E acontece o acidente, cai e quebra. Quem que paga? Eu. Por quê? Porque naquele momento eu não estou mais como agente da escola. Por mais que eu esteja dentro da escola, eu não estou em ação como agente da escola. Nós estamos batendo papo à toa. Se eu estiver tirando dúvida, eu sou agente. É o professor que está lá. Se eu estiver batendo papo, não é mais o professor. Por quê? Porque o professor saiu daquela condição. O professor não faz mais parte daquela condição. Então, quem é responsável sou eu. Caso contrário, se for enquanto agente, enquanto atividade, é a escola que é responsável. Se o pai for entrar na justiça, entra contra a escola, não entra contra o agente. Mas, mas, se houver culpa ou dolo, culpa, atuação com negligência, imperícia e imprudência. Negligência, o cara sabe, sabe, mas faz de qualquer jeito. Imperícia, o cara não sabe. O cara vai lá e faz sem saber. Imprudência, eu sabia que podia acontecer isso. E mesmo assim eu fiz. Por exemplo, um tapa no celular numa aula muito louca, muito doida. E acertei o óculos de alguém e mandei longe. Imprudência, eu sabia que eu ficar chacoalhando a mão igual um polvo dentro da sala, eu ia acertar alguém uma hora. Eu agi com imprudência. Um professor de zootecnia, não, de agronomia, que tá lá ensinando o menino a mexer uma roçadeira. E o menino erra o movimento da roçadeira? Negligência. Por quê? Porque ele sabe mexer. Mas, às vezes, largou com o menino lá, né? Ou imperícia. Quando ele não sabe mexer e botou o menino pra mexer numa coisa que nem ele sabe mexer. Entendeu? Dolo. Eu quero acertar. Quando eu cato um apagador e rumo na cabeça dum. E causa um vergonho desse tamanho. Eu quis acertar. Isso é dolo. Toda vez. Culpa. Você não tem intenção de causar o dano. Mas causou. Dolo. O dano foi causado porque você teve intenção de causar o dolo. Pro governo, não importa. Se eu causei por culpa. Se eu causei por dolo. Se a escola achar prudente. Ela cobra de mim isso aí. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Ou até vocês vão olhar minha cara de novo. Ou até mostrar minha cara. Para eles entenderem isso que eu tô falando. Em 2017, eu acho. Acho que foi 2017. Nós tínhamos uma visita técnica para a Mercada. Para São Paulo. Para a Poço de Valores. E eu ia levar duas turmas. Comigo. Ia levar o segundo ano de ADM. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Ia levar o segundo ano de ADM. E ia levar o pessoal do noturno que fazia concomitante. Marquei a viagem, montei as listas, mandei. Não sei por que cargas d'água, uma das listas de presença sumiu. E se não tiver na lista de presença, se o seu nome não constar na lista de presença, você não viaja. De hipótese alguma. Tem que constar na lista. E como eu tinha uma lista sem uma turma inteira, uma turma não pôde viajar. Aí ficou naquela confusão. Ah, mas eu quero ir. Eu não quero ir. Eu quero ir. Eu não quero ir. O que eu faço? E agora? Vai pra lá, vem pra cá. Vai pra lá, vem pra cá. Eu entrei em contato com o coordenador. Curso a época. E ele me indicou o seguinte. Falei, ó. O que você faz? Cancela a viagem. Ah, é? É, cancela a viagem. Não dá pra seguir com uma turma só. Você vai com as duas. Então, cancela a viagem. Falei, chuchu, beleza. Cancelamos a viagem. Só que a empresa, ela se preparou, ela se mobilizou e ela foi até lá. Entendeu? Aí a escola pagou pra empresa, que ela foi. E abriu uma sindicância, que é o nome de outro processo, pra apurar de quem era a culpa por aquilo ter acontecido. E eu fiz minha defesa. Fui chamado. Fiz minha defesa. Escrevi bonitinho. Postei minha defesa e minha defesa foi aceita. Porque eu era o elo mais frágil da história. Eu não fazia a mínima ideia. Tinha passado por todas as instâncias dentro da escola. E entre a administração da escola, a administração de transportes e a empresa de transportes, a lista sumiu. Então, consentiram que não havia culpa minha. Que eu não havia participado com culpa. Que tudo que eu era pra ter feito, eu fiz acertadamente, corretamente, tudo belezinha. E dali pra frente é que tinha sido o problema. Entenderam? Então, presta atenção. O Estado, ele paga. Claro, é ele. Ele que é o responsável. Ele é o contratante. Ele vai pagar. Vai pagar o custo. Ele paga o custo. Porém, ele pode olhar pro agente e falar. Foi você que deu causa à perda? Independente se você deu querendo ou não querendo. Foi você que deu causa à perda? Foi. Foi você quem complicou? Foi. Então, eu posso querer que você me devolve o dinheiro. Não. Não foi você. Ou se eu achar que, né, larga pra lá e tá tudo bem, tá tudo certo. Beleza, tá tudo bem, tá tudo certo. Toca o barco. Segue em frente e vamos embora. Tá bom? Mas pode. Pode pegar de volta? Pode. Pode sim. Tem isso na lei. Tem essa abertura na lei pra que o governo possa pegar o dinheiro de volta, tá? E aí, tá bem escrito no nosso Código Civil, né? No artigo 43, que eu vou colocar aqui só pra gente matar a brincadeira. Tá aqui, ó. As pessoas jurídicas e direito público interno, todas elas, são civilmente responsáveis por atos de seus agentes nessa qualidade. Como eu falei, desde que esteja na qualidade de agente. Eu, fora da escola, sou uma coisa. Eu, dentro da escola, sou outra coisa. Tá bom? Causem danos a terceiros. Qualquer dano. Ressalvado. Direito regressivo. Contra os causadores do dano. Se houver, por parte desses, culpa ou dólar. Então, pode haver o direito regressivo. O que é isso? É o Estado pegando de volta o dinheiro que ele gastou por ter pago uma coisa que era pra eu ter pago. Porque fui eu o culpado por ter feito problema. Tá belezinha? Daqui a pouco a gente volta. Depois. E tá belezinha? Canal do specialize. E aqui a gente volta.